Música Então, Dele, a sua mocinha? Tá esperando o que? Vai lá falar com ela, rapaz. Sabe quem é a amiga que ela ia encontrar? Ó lá, ó. Franco. Bom, e daí? Pode ser que ela seja apenas amiguinha dele? Por que você não vai lá conferir, hein, rapaz? Vai dar não, pai. Gente, estranhando. O que é que há, hein? Ô, seu Gaspar, será que você não entende, não? Com o Franco ali, ela logo ia ficar sabendo que... Sou filho de zelador. Epa, eu sou zelador e gosto do que eu faço. Não vejo nenhuma desonra disso, não. Ô, paisão, também não é isso, não. Pera aí, qual é? O problema é o seguinte, que eu cheguei pra ela, falei que era milionário, estava cheio da nota, e ela agora está achando isso. Você falou isso, cara, milionário? Você não entende nada? Oi. Oi. Ainda tá chateado comigo? Não, eu não costumo guardar a raiva das pessoas não, dona. Mas seu amigo continua me acusando. Ele deve ter os motivos dele, não é? E você, Sorol, você vai ficar morando aqui? Aqui tem quarto pra empregados. Vou não. Desde ontem que eu tô morando na casa de Ciro. Ah, é você. E cabem todos lá na família dele, na casa dele, quer dizer, a mulher, os filhos, a família toda? São muitas pessoas? Quantas pessoas são? Eu e Ciro. Bom, mas ele deve ter família em algum lugar, não é? Não, não, não sei. A única coisa que eu vi na casa de Ciro foi uma fotografia que tinha, assim, um homem e tinha uma moça. Parecia, assim, essas fotografias de família, mas Ciro também não me contou mais nada, não contou nadinha. Não, não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Amém. 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 Amém.